E aí, mandos, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car. Galera, hoje nós temos algumas coisas pra fazer, inclusive solicitar o nosso volante aí do motor novo, né? Então já vamos pegar a nossa cartinha, já vamos deixar no nosso carro aqui, né? E muito importante, galera, hoje nós vamos conseguir algo que vai nos ajudar o jogo inteiro para sempre. Pois é, é algo que nos falta e é algo que a gente precisa realmente. Eu vou levar isso aqui, né? Porque vai saber que se... Isso aqui é feito de peixe? Caraca, aqui no Giro, isso aqui é feito de peixe, velho. Como assim é feito de peixe? Garrafa 51 é feito de peixe, 51 é feito de peixe. Pelo menos é o que tá na embalagem. Que coisa bizarra, hein? Mas ok, né? Que isso aí é pra dizer que não pode. Mas beleza. Bom, primeiramente vamos à cidade, né? Vamos à cidade lá fazer a nossa encomenda. Que a gente precisa muito desse volante. Lembrando que episódio passado a gente tentou, né? Fazer o rally, nós estávamos saindo super bem no rally. Apesar de alguns erros de pilotagem que eu cometi, né? Perdi um pouco de tempo. Mas eu tinha certeza que ia ser o suficiente pra terminar em primeiro a primeira etapa do rally, né galera? Só que o Satsuma acabou nos deixando na mão aí. Pois é, a mecânica dele não ajudou em nada, né? Ele acabou estragando. Faz parte? Fazer o que, né? Bom, vamos lá na cidade. Vamos entregar essa carta lá pra gente poder finalmente ter todas as peças do motor do carro, né? E depois, né? Na segunda-feira, ir pro mecânico comprar as peças do carro mesmo. Pra gente ter ele 100% funcionando. E já vamos trocar tudo, né? Sendo mecânico mesmo, a gente vai desmanchar esse motor e remontar ele todinho. Mas não vai ser isso que vai acontecer nesse episódio, né galera? Nesse episódio nós temos outra missão. Né? Que vai, como eu disse, vai nos ajudar pelo resto de nossas vidas aqui no jogo. Tá? Então, bora lá pra cidade. Sem correr muito, porque eu sei que a polícia tá ali, né? Lembrando que é sábado, ainda é no dia de rali. E é no dia de rali que o radar do carro tava pitando. Então, vamos numa boa, né galera? Vamos numa boa. Pra gente não tomar nenhuma multa. Ah, ou eu vou pro lado ao contrário, né? Eu acho que, se eu não me engano, o rali já acabou. É 8 horas da noite, então ele já deve ter terminado. Não tem mais ninguém pra bater de frente comigo. Então, eu acho que eu tô de boa. E com o cinto. Então, tá tranquilo. Mas o que vai acontecer é estourar o vidro da frente, né? Fazer o quê? Bom, rapaziada. É isso aí. Vamos lá. E, mano, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, né? Se inscreve aí no canal. Preciso muito desse apoio de vocês, né? Dessa força pra nossa comunidade crescer. E eu poder continuar trazendo mais e mais vídeos, beleza? Divulgue aí pro agorizada de vocês, né? Pro pessoal de vocês. Que gostam desse tipo de vídeo. Pegue o link do vídeo aí e divulga pra eles aí olharem também. Muito importante. Isso ajuda bastante. Fechou? Manos, acione as notificações, tá? Lembrando vocês de sair vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal. E se vocês, né? Deixarem nos comentários o horário da postagem. Fica mais fácil ainda. Pra eu postar nos horários que vocês olham os vídeos. Né? Então deixa nos comentários aí que hora vocês estão olhando os vídeos, galera. Beleza? E se vocês estão gostando da série e dos mods que eu trago aí, né? Manos, também deixa aquele dedão no like. O dedão no like ajuda muito no engajamento e eu preciso muito desse apoio de vocês. Fechou? Então deixa aquele dedãozão no like que isso vai me ajudar bastante também, galera. E vamos lá. Eu vou pela terra aqui. Porque, por incrível que pareça, apesar de adiantar andando mais devagar, é mais rápido. Eu corto muito mais caminho indo pela terra até o mecânico. Porque da cidade aí já é outros 500, né? Se eu vou na cidade por aqui, aí a coisa embaça. Pois é. Aí fica muito mais longe. Agora só ter o mecânico pra pegar aquela curvinha pra ali e ir até a cidade é muito mais rápido. Dá moral. Mas bota mais rápido nisso. Bora. Bora, bora, bora. Galerinha, eu vou dar uma passada aqui no mecânico, né? Passada entre aspas, né? Vou só parar o carro aqui pra ver se eu tô com a nossa carta aqui ainda, tá? Porque assim eu não tava mais enxergando ela. E como o carro trepida muito e ele tem uns bugzinhos, esse carro aqui, que... Às vezes os objetos atravessam ele, né? Não custa nada parar e dar uma boa olhada. Enfim. Vambora. Vamos seguir o nosso rumo. Que a gente precisa dar aquela passadinha na cidade, né? Pra entregar aquela carta. Beleza, mano. Chegamos aí, né? Vamos deixar nossa cartinha aqui. Cadê a nossa carta? Aqui. Ixi, não consegui pegar. Tem que dar um jeito de pegar essa carta daqui. Vamos lá, pega. Aí. Bom, vamos deixar nossa carta aí. E vamos, né, pro nosso próximo destino. Que agora vocês vão entender qual é. É. Agora só pegando a saída aqui da cidade, vocês já vão entender o que a gente vai fazer, né? Como eu disse que isso vai nos ajudar o jogo inteiro, a vida toda, né? Vocês já vão ver o que que... Vocês já vão entender o que que é, né? Eu só espero que já esteja acontecendo o evento. Então, né? Bora sair distracionando já o carro assim, ó. Vamos lá. Tomara que eu não erre essas curvas aqui, porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. Esse carro é ruim na terra. Nossa senhora. Ó. Caraca, foi botar os pneus na terra que ele já quer sair de lado. Eu nunca vi um carro ser tão ruim na terra quanto esse aqui. E tipo, eu não posso nem virar bem o volante pra fazer as curvas. Porque se tu vira, o carro se joga pro lado assim e derrapa e não quer nem saber e a gente já era. Então, tá. Tem que tomar muito cuidado com esse carro na terra, velho. Muito cuidado. Galera, chegamos no evento. É isso aí. Se vocês já entenderam, nós vamos quebrar a cara do bêbado aí pra poder pegar o relógio dele. É isso mesmo. Aproveitar que ainda tá claro, né? E vamos sentar o sarrafo nesse maluco. Só que eu também trouxe essa garrafa aqui, né? Que vai... Nossa, parei atrás do maluco. Que vai saber se com a garrafa a gente não consegue trocar o relógio pela garrafa. E aí? Consigo? Eu acho que não, hein? É, eu acho que não dá certo. Eu acho que não dá certo, hein? Nós vamos ter que partir pro fight. Ou o cara veio brigar comigo do nada, velho? Eu nem bati no cara. Que isso? Tá bom, vamos lá. Tomar cuidado porque se ele nos derrubar já era. Eu não tô afim de... De acabar tendo que recomeçar essa parte aqui. Porque, na boa, é demorado. E o showzinho pegando adentro, hein? Feito, galera. Derrubamos ele. Já era. Tá aqui o relógio. Já era. Pegamos o relógio. Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa que dá pra pegar aqui. Ah, podia dar pra pegar essas coisas dele aqui, né? Mas não consigo. Tem essa garrafa de 51 que é a... Dessa daqui que não serve pra nada. Vamos botar essa de volta no nosso carro, né? E agora nós já temos o nosso relógio aí que a gente tanto precisava pra... Nos ajudar aí. Vai nos ajudar bastante nas horas, na real. Né? Vocês podem ver aí, ó. Pum! Tá ótimo. E... Qual é que é, tio? Hum. Um dia tu me paga. Um dia tu me... Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá. Deu maluco aí. Doido? Tá maluco, velho. Podia ter me atropelado. E vamos... Sei lá, fazer o que. Caraca, eu tenho que voltar pra casa, velho. Tenho que voltar pra casa aqui, né? A sede tá me pegando aqui. Vambora, vamos vazar daqui. Vamos vazar, vamos pra casa. E eu vou pela estrada aqui mesmo, já que eu já tô por aqui, né? Cara, eu tive que botar o teclado no meu colo, velho, pra conseguir fazer isso. No meu colo, mano. Vocês não tão ligado de quanto é demorado... Espancar aquele maluco pra ele nos dar o que a gente quer. Pá? Tá louco. Demorei, mas consegui. Agora só falta torcer pra que dê certo e a gente chegue em casa a tempo, né? Tem esse detalhe. Antes da nossa morte. Tá ali a estrada. Cara, eu vou... Agora eu vou por aqui, né? Estrada de chão mesmo. Apesar que esse carro aqui é ruim na estrada de chão. Mas é o caminho mais rápido agora, esse aqui. Então, né? É segurar o pé. Dosar o pé, melhor dizendo, né? E vamos numa boa pra gente não sair da estrada várias e várias vezes. É, galera. O carro ruim que sai de traseiro o tempo todo. E qualquer coisa atola, né? Qualquer coisa esse carro tá atolando, velho. Tá louco. Bom, mas cumprimos o nosso objetivo. Tá aí o nosso relógio. Agora a gente consegue cuidar as horas. Beleza? A gente não dá mais bola fora contra isso. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Deixem o likezão. As suas notificações, né? E se inscrevam no canal. Valeu e até o próximo.